Oi pessoal, estamos andando aí de noite, vamos olhar se achei um sapinho aí pra caçar Tô com um burdão aqui na mão E olha também uns peixes aí, se tem ainda aí Que eu tinha botado aquela vez num poço aqui Uns peixes, mas não dá pra ver nada Um poço bem fundo, dá pra pegar e até tomar água, né? Mas tem que pegar e limpar Fazer a limpeza do açude E assim tá tudo tranquilo Não sei se vai ter nada, porque aqui não tem poço Mas tamo aí dando uma voltinha só pra mostrar aí como é que tá Aqui também não tem nada É isso É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí